Ai chef, gosta daquele tom pra vagabundo ficar juntando de plantão Tô na hora de começar a fazer isso certo, lembre-te Yo, desde que eu lancei meu papo, gravadoras querem ter meu contrato Ando com pente de aço, tá deixando a minha calça lá embaixo Daí eu, o anzinho, pequeno chefe Na mente que mil vagabundas valem muito mais do que uma de fé Que meu corrente vale uma fortuna, se eu fizer essa porra eu cumpro uma mi-pack Jordão enfeitando minha porta, enquanto não é ele eu jogo na guieta O nada louca, louca, doida, o estúdio tá tirando a roupa Vete conhece a matéria, mas hoje ela aqui vai ser minha professora Fala chefe, troquei um Jordão na York de roupa E num estúdio tirei sua boca Meu grau do show eu beijei sua boca Era do novo, mas não foi bem na boca E um AK que fez um parrasal Ficou brabão pra tu vir me pegar E uma cromada eu tive que comprar É pra te ver sorrir e pra te defender Vou te falar, esse mena só dá problema Só dá problema, só porque hoje é uma luta cena Eu te conheço lutado e agora não havia me cercado Eu tenho medo porque eu me protesto na guerra Ficou brabão pra te defender Eu tenho uma missão Ficou brabão, só não gosto de alemão Nunca vê a cara desses no começo e agora que a fatia é do pão Ela quer descomprimir o endereço, me manda a localização Rindo os cucu de limão Hoje em dia elas não querem garante, elas só querem o sexo bom Quer fuder com o chefinho? Ela responde que sim Quer fuder com o vetinho? Ela responde que sim Quer fuder com o latinho? Quarenta minutinho Quer fuder no fichol? E tu porque marca no insta? Troquei o moda na glock de roupa E no estúdio eu te vejo o rádio de pão Me andando show, eu beijei sua boca Era do voo, mas não fomei na boca Tchau Tchau